Vejo meus mano faturando bem, dentro da nave de Mercedes-Benz Vejo meus mano no topo de fato, montando os placas, voando o alto Fabricando um hit, dois dias trancados, dentro do estúdio vários baseados Efeita me liga, quer fazer chamada, mostrar a marquinha, quer ganhar presente Eu e meus mano já passo de fase, só move tentando, mas fico no quadro Bonaconte tem bala e levando a vibe, 20 do Colômbia joguei nesse drive A bata na face, lupa na vista é mero detalhe, whisky no copo cê sabe Cola mandrake, dentro do estúdio, só hoje verdade 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho Imagina a off street, eu faço trap de fato, não ando com pela saca Não tenta me copiar, cê não chega no cadastro, fácil e difícil, parece que é fácil Bag da, bag da Louis Vuitton, não cozei blocos de nota Fazendo hit igual que o penudo, sem perreque, sem lorota Tô compondo minha história, modificando, versos, rimas e vais Essa droga é responsável de todo esse flow, pisar delicante com o Nike Quero crescer sem pisar em ninguém, diferente desses frauds Todos meus mano no luxo também Todos meus mano no luxo também 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho Eu e minha tropa tá voando alto, flutuando na brisa desse rádio Tô tranquilo e calmo, sessão de estúdio, eu tô congelado Você não é zero um, seu otário Você ronca de pagão, mas você não tem o sal VF mostra a direção, whisky, tijolos e plaques Whisky, tijolos e plaques Balaclava, AK, quero saber de nada Faça essa merda de irá, tá ficando muito fácil Ela diga, louca, vai gostar Balaclava, AK, quero saber de nada Faça essa merda de irá, tá ficando muito fácil Ela diga, louca, vai gostar 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho 2K23, nós tá virando jogo, sem crescer o olho Na mó disciplina, cozinhando o molho Eu e minha tropa tá voando alto, flutuando na brisa desse rádio Imagina off street, eu faço trap de fato Não ando com pela saco Eu faço trap de fato Não ando com pela saco Eu faço trap de fato Não ando com pela saco Eu faço trap de fato Não ando com pela saco Não tenta me copiar Se não chegar no cadastro Fácil e difícil parece que é